Eu tô aqui em casa, tô gravando esse vídeo porque eu tô querendo ver se o Kikito come essa manga que eu quero dar pra ele Mas ele não quer comer a manga não Eu tô, eu acho que ele não gosta muito de manga Coloquei o op-list ali pra ver se ele chega perto da manga Vai Kikito Faço a manga aqui, ó E comece a manga, vem Eu descobri que ele não tá com fome Hum, pode ser Ó a bagunça que ele já fez aqui Eu acho que ele não comeu a manga porque ele não tá com fome, pessoal Mas ele come frita sim Ele gosta que eu acho que ele não tá com fome